Bem, esse é o primeiro vídeo e eu vou falar sobre o mundo material. O mundo material não existe. Tudo que existe é energia. A energia que faz a matéria acontecer. Tudo que você está vendo aí como sólido, a parede, o sofá, a televisão, tudo que você vê não existe como um objeto sólido. Aquilo lá é pura energia condensada, pura luz congelada. Um bom exemplo é o exemplo da roda de bicicleta. A matéria densa só existe por conta do movimento da velocidade da luz. Imagine que os raios da roda é a energia e que o movimento é a frequência que faz a densidade dessa energia. Quando eu giro a roda, o ar se torna sólido para mim, não consigo atravessá-lo. Mas com ele parado, eu simplesmente passo meus dedos, porque eles não estão em movimento. Mas como tudo está em movimento, como essa moto que acabou de passar, se torna sólido para mim. E se eu colocar o dedo, eu bato nele e sinto como se fosse um objeto sólido. Como na equação mais famosa do mundo, a equação lá de Einstein, E é igual a MC ao quadrado, que é a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Ou seja, energia e massa, que massa é matéria. Energia é igual a matéria acelerada na velocidade da luz ao quadrado. Ou seja, a energia é que cria a matéria na velocidade da luz. O movimento da energia é que cria a matéria. Essa velocidade é tão rápida que ela faz a matéria ficar incrivelmente, como se parecesse sólida. Então está provável que a energia e massa é praticamente a mesma coisa. A partir desses princípios, você começa a observar o mundo de uma forma diferente. Se tudo é energia e matéria, e vice-versa, Tudo que você vê, tudo que você olha, toca, sente, cheira, é informação. Então tudo é informação. Se tudo isso é informação, então você pode entendê-la de diferentes modos. E pode entender como ela funciona e como ela é construída. A energia se manifesta através de ondas. Ou seja, se a energia se manifesta através de ondas, E tudo é energia, matéria, então tudo é onda. Só que uma grande dificuldade que as pessoas têm de entender a física quântica, É porque elas não sabem o que é uma onda. Onda nada mais é do que isso. Bom, uma das grandes dificuldades das pessoas entenderem o que é uma onda, O que são frequências, É que elas são sempre representadas em modelos 2D, Com apenas a altura e a largura. Mas o universo se manifesta em três dimensões de espaço. Altura, largura e profundidade. Por isso a dificuldade de abstrair e entender o que é uma onda. Elas não são representadas como algo indo para cima e para baixo, E sim em espirais rodando, Formando um vortex, Em torno de uma singularidade no meio. Ou seja, o que faz as coisas parecerem sólidas, Ou parecer ser algo material, Nada mais é do que a frequência da energia, Dada a uma determinada velocidade. Entendendo isso, Vocês podem agora, Ter uma mente muito mais aberta para entender o mundo da física quântica. Se essa informação, É uma energia que dá para ser manipulada, É como se tudo que você acreditasse antes, Como impossível, Tornasse realidade. Porque tudo é possível a partir daí. Tornasse realidade. Tornasse realidade. Tornasse realidade. Tornasse realidade. Tornasse realidade. Tornasse realidade. Obrigado.